A greve do Maranhão trouxe prejuízos também para o Piauí. Todas as pontes que ligam os dois estados foram bloqueadas. Os policiais militares querem reajuste salarial de 18%, pedido que não foi aceito pelo governo do Maranhão. O trânsito na ponte parou logo no início da manhã. E durante quase todo o dia, os caminhoneiros ficaram assim, sem ter como seguir viagem ou voltar. Um prejuízo para a maioria. Este caminhoneiro precisava fazer entrega no Tocantins, mas passou a manhã inteira sem trabalhar. A gente roda a noite todinha para adiantar a viagem, aí chega num negócio desse que a gente não tem nada a ver, fica parado aí. Este outro caminhoneiro transportava produto inflamável. Ele deveria chegar na cidade que fica no sul do estado na manhã de hoje, o que não aconteceu. Chegar em São Luís vai ter uma multa, né? Por não ter entrega o produto na hora. E a falta está sendo já de gasolina lá e outra. O caminhão parado aqui é um perigo porque é produto inflamável, né? Do lado de Teresina, a greve dos policiais do Maranhão também parou o trânsito no centro da capital, que fica próximo às pontes. Foi uma quarta-feira difícil para os motoristas.